Este caso triste que falarei hoje aconteceu bem perto aqui da minha cidade, em Aparecida de Goiânia. Um piloto de paraplano de 52 anos que voava constantemente aqui na minha região, acabou caindo e não resistiu e faleceu. Marcelo Nunes, como eu já disse, tinha 52 anos de idade, era instrutor e era acostumado a fazer voos aqui na região. Por muitas vezes eu vi ele sobrevoando por aí. Infelizmente o acidente aconteceu por volta das 18 horas na Avenida das Amendoeiras, no setor Jardim Monte Serrar. O corpo de bombeiros foi acionado às 6h15 da noite, mas a equipe chegou tarde e o senhor acabou morrendo. O instrutor Itiel Lima, amigo de Marcelo, comentou que costuma ter muitas linhas de pipas com cerol, as linhas com cerol, né? Perto da região e ele acredita que foi essas linhas que acabou causando a queda do equipamento. E ele disse, infelizmente, uma pipa com linha de cerol cortou todas as linhas do paraplano. Com isso, ele caiu na vertical e o tanque de combustível estourou. E como o motor estava quente, ele teve o corpo parcialmente carbonizado. Pois é, pessoal, é muito triste isso. Eu desejo aí que Deus fortaleça a família, o coração dos familiares, né? E que devemos também tomar cuidado com linhas de cerol, né? Para que usar cerol na linha, dar acidente em motoqueiros, acidente aí variados, né? Cerol é um perigo. Bom, é isso daí, pessoal. Valeu e até a próxima. Fui.